Presidente, eu estive na oposição há quatro meses, há quatro meses. Não tem precedente de obstruir um empréstimo para investimentos sociais em uma das capitais desse país que sofrem de profunda desigualdade. É razoável, é justificável qualquer pedido de obstrução. Faz parte, já fui oposição, já fui minoria nessa casa. Ser oposição, ser oposição à obstrução é um direito que a oposição tem que usar quando quiser. Obstruir em pautas e agendas do governo é razoável, é compreensível. Agora, prejudicar mais de cinco milhões de cidadãos de uma das principais metrópoles desse país, de uma cidade tão querida por tantos de nós. Olha, o povo pernambucano e o povo recifense não merecem isso. Aí, a obstrução chega a ser um pouco de sandice. Já passa o limite da oposição para a irresponsabilidade, para a lógica de prejudicar os cidadãos, sejam lá onde eles estejam. Obstruir a pauta e a agenda do governo faz parte, inclusive nem precisa, nem precisa, presidente. Porque dia 25, nós é que queremos a leitura desse requerimento de CPMI. Vamos para essa investigação e vamos com força para ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Estamos com vontade para ir para lá. Estamos com desejo de ter essa investigação. Se estão obstruindo por a CPMI, ouçam bem claramente. Queremos a investigação. Queremos porque no 8 de janeiro, no 8 de janeiro, tiveram três vítimas desse país. A República, a Democracia e o atual governo. Nós não fomos os algozes do 8 de janeiro, nós somos as vítimas. E é por isso que naquele dia prendemos mais de mil. E é por isso que nós temos sequenciadamente feitas operações, conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, conduzidas pela Polícia Federal, prendendo os delinquentes que atentaram contra os símbolos da pátria brasileira. Então, se a razão da obstrução é a tal da CPMI, vamos à investigação. Em todos os cantos que ela esteja. Não prejudiquem o povo do Recife. Não prejudiquem o povo pernambucano por conta disso. Aliás, não deveriam prejudicar em lugar nenhum. Talvez seja por isso que vocês não têm voto lá no Nordeste. É porque a lógica de vocês é sempre prejudicar o povo pobre desse país. Não, não deveriam prejudicar o povo pobre desse país.